Estamos na final, galera. Foram definidas nessa madrugada agora, no início da manhã, as equipes que farão a grande final do voleibol feminino na Olimpíada de Tóquio, no Japão. E, mais uma vez, estaremos brigando pelo ouro. Primeira partida da semifinal, os Estados Unidos ganhou da Sérvia por 3-7 a 0. Um jogo até mais tranquilo do que era esperado. Dois favoritos ao título, a Sérvia chegou com grandes chances também, porém, os Estados Unidos se impôs, foi melhor o tempo todo, teve um pouco de dificuldade apenas no terceiro set, mas fechou com tranquilidade a partida. A Boscovich foi a maior pontuadora da Sérvia, com 19 pontos, enquanto Drills fez 17 pontos para os Estados Unidos. Segunda semifinal, o Brasil não tomou conhecimento da Coreia, se impôs, conseguiu deixar de lado toda a situação difícil pela qual passou nessa noite, essa questão desse possível doping da Tandara. Enfim, 3 a 0 Brasil, uma grande atuação, um jogo muito consistente em todos os fundamentos, se garantindo aí para a terceira final da história dos Jogos Olímpicos. A Fernanda Garay foi a maior pontuadora pelo lado brasileiro, com 17 pontos, enquanto a Kim Jong e a Park fizeram 10 pontos para as coreanas. Disputa do terceiro lugar, medalha de bronze, Coreia e Sérvia, amanhã, sábado, 21 horas aqui do Brasil. As Sérvias são favoritas, eram postulantes ao título, porém, disputa de medalha, tudo pode acontecer. E a grande final, que vai acontecer a 1h30 da manhã, no horário de Brasília, pela terceira vez Brasil e Estados Unidos definem a medalha de ouro em uma Olimpíada. Foi assim em 2008, foi assim em 2012, ambas com vitória do Brasil. A gente está na torcida e na expectativa para que a gente consiga, mais uma vez, sair com a medalha de ouro dos Jogos. Abraços! Abraços!